Eu nunca! Nossa senhora, já começou com um bom! Meu Deus! Eu nunca fiquei com um boy de amiga! Ué? Ai, já ficamos! Todo mundo... Já ficamos! Mas de amiga geral da vida? Eu sou amiga de todo mundo! Você entendeu muito bem a pergunta! Exatamente, ué! É que o meu... Bebe loado! Bu bebe, Raquel bebe! Então vamos beber minha filha! Essa roda aqui todo mundo! Todo mundo gera! Gente, não é cobra! Mas bebe mais! Eu vou beber, vai! Bebe tudo! É pra beber o chão? Lógico! Vai Mariana, um dois três e vamos! Calma, deixa a próxima! Próxima então! Para! Vai! Eu vou ficar muito doida! Fica muito doida amiga! A gente tem noção! Falou! 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 Colocou lenha na fogueira! Eu nunca! Vai amiga, fala você! Eu nunca falei mal de ninguém dessa mesa! Eu preciso de mais bebida aqui! Pode virar isso aí! Você tá ligando? Eu não falo mal de ninguém! Ah, seu crio! Marquel! Todo mundo já falou mal de alguém! Eu tava defendendo a gente! Puta, eu já falei! Você faz até 20 anos! 20 anos tem muita coisa do carro! Ah, isso! Nossa, 20 anos amiga! Tá doida! 15! Mas eu não vou virar! Não, a Mari só... A gente parou de contar no 10! Você tá com o que aí? Você vai ficar com um copinho! Ai, vocês tão gostando desse quadro? A gente tá... A gente tá amando! Todo mundo bebeu? Todo mundo bebeu! É que eu não vou beber tanto agora! Agora você não dá! Meio, meio, rai! Meio, meio, meio! Vai, vai falando! Vai! Foto, vai! Sempre, sempre! O que é gente? Vocês tão com o jeito? Não entendi! É que ela me chamou de rai! Agora é meio, meio, rai! Rai! Vai! Vai, Raki! Ai, caceta! Ela tá vindo, né? Eu nunca desaprovei relacionamentos de alguém que tá aqui nessa mesa! Ué, né? Né, Raquel? Ai! Nossa senhora! Né, Raquel? Ai, a gente com Raquel é forte! Raquel, você viu? Quer que toma mais? Ah, agora entendi! Eu era desaprovada! Raquel, Raquel! Até hoje! Eu tô mandando mais um golinho! Até o que? Eu nunca viajei com a roupa! É, minhas amigas tentaram me salvar! Vamos lá! Eu nunca viajei com... Não! Eu nunca marquei um rolê e torci pra eles serem desmarcados! Todo dia! Todos os dias! Hoje não, né? Só pra saber, vocês! Obrigada! Não, não! Hoje não! Nossa, esse negócio... Hoje a gente fez muito! Deixa lá! Duas horas de trânsito eu vim, hein? Chama na chincha! Eu nunca... Gente, a Raíssa não dá, véi! A Raíssa tem vontade de sacudir ela! Eu não tô muito quietinha! Sabe que na praça você tá bem, né? Pior que ela tá! Pior que ela tá! É a idade! A idade vem e você começa a ficar mais quieta! Ou nem tanto! Eu nunca viajei com algum famoso ou sub que eu não gostava! Ai, eu sou tão de boa nesse meio! Ai, vocês são muito top conhecidas religianas! Eu não! Tentando lembrar! Tentando lembrar quem eu não gostava! Mas com certeza alguém que eu desgostei na viagem sim, né? Ai, eu já lembrei uma viagem que a gente fez! Ah, a gente é! Nós! Entre nós! Que tinha mais gente! Pra onde? Conta! Não! Tem que dar um detalhe! Pode ser um nunca de sete aqui, se vocês quiserem! Aí vocês fazem uma breve consideração! Não! É, eu também acho! Não, a gente pode fazer consideração! Um PS, né? Acho que é melhor não abrir, hein? Esse não, mas tava... Abre um OnlyFans agora e coloca lá! Eu lembrei! Eu não lembro, ué! Você não tava? Eu não! Gabi já tava! Foi com a forma? Foi... Não, sem forma! Não, a gente não tem como falar o que foi! Não dá! Mas não vê! Você vai saber! Foi com a forma? Gente, é uma pessoa que ninguém gostava! Eu acho que eu já sei! Eu acho que eu já sei! Acho que eu já sei, talvez! Mas... Eu nunca fiz... Nossa, a Mari não! Manda aí! Ó! Manda no celular! Eu nunca fiz... Manda no zap! Zap, zap! Zap, zap! Muito curiosa! Quem? Quem? Ah, não! Ah, não! Depois eu falo! Vai, amiga! Ah! Nossa, é verdade! Vocês sabem que eu tomei por causa disso, né? Ah, ela nem... Raíssa! Aham! 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 Pra dar um grau! Eu nunca fiquei chateada com alguém dessa mesa por não me chamar pra algum rolê! Dá licença! Ah, é! Acabei de ficar chateada com a Gabi Lopes! Zoeira! Não fiquei, mas vamos tomar! Não tem um negócio do aniversário! Ah, não! Era só uma questão de data! É! Vocês sempre me chamaram! Vocês se chamavam! Não! Ano passado! Eu não fiz aniversário! A Thaís ficou! Nossa! Foi jantar com o Jean! Foi! Ah! Vamos falar! Ixi! Ela ficou chateada! Não foi! Ela foi! Fala o mesmo! Eu cobro! O que aconteceu? Ela fez aniversário! Ela foi jantar com o Jean e com a Maricela! É! Mas aí eu falei pra vocês que eu tava no trabalho e que eles foram me encontrar! Não foi um jantar! Marcado! A gente viu tudo aquilo! Fala Raquel! A Raquel só foi com o Jean porque eles foram fazer... A Raquel tava também! Eu tava! Eles foram fazer café da manhã na minha casa surpresa! Engraçado! Mas engraçado que a gente não é convidada pra isso! A gente acha que eu posso lotar a casa da Dani ainda mais sempre! Aí não é mais minha! Pode! Mas não é qualquer pessoa! Não é qualquer pessoa! Não é qualquer pessoa! Não tenho culpa! Raquel, você resolve! A gente pensou só do Bestes fazer um negocinho pequeno! A Bestes! Entendeu o que dizer? Do grupo deles! Cara, chocada! Bem lembrado! Então bebe! Já lembro! Já aqui ó! Virei o negócio! Eu era a que tava chateando! Eu era a que tava chateando! Eu não era a que fiquei chateada! É! Minha filha! Você preferiu né! O melhor foi ela! Ainda bem! Prefiro chatear! E não tô nem aí com vocês! Ai! Ô louco! Quase meu presente! É amiga! Meu presente! Eu não gosto de aniversário! Eu nunca me arrependi de alguma publi! Ué! A gente começou há muitos anos! Uhum! Às vezes não é nem antes né! Gente! Quem lembra da Blast Pink que a gente fazia? Não? Qualquer! Era o que? Ela largou o nome assim! Não vai que existe amiga! Não existe mais! Eu acho! Aquela de capinha! Eu fiz aquela que era de um celular que explodia bexiga! Ai! Essa aí eu lembro! Ela amou muito! Ela amou muito! Essa aí que eu tomei por causa dessa! Que é uma mexiga! Pum! Estourava! Que a Mariana ficava me mandando! Vocês ficam me mandando pra me zoar! Qual que era essa? Não! Zenfuna! Não era eu! Amo! Era o... Qual que foi essa? Blast Pink é o que? Pode falar que tem um contrato pra sair! Enche! Que fazia sorteio! Sabe essas coisas que aparecem no Instagram? Tipo há 10 anos atrás? Apareceu vários posts meus! Tipo sorteio! Blast Pink! De capinha! Agora! Tinha que ter! Tinha que ter de parceria! Que eu nunca me arrependi! De uma parceria! Que fez! Raquel uma vez foi num cara que era parceiro de cabelo! Era que todos íamos! É! Foi num parceiro de cabelo! Tinha foto de tudo que aqui! Tá lá! Foto! Raquel chega! Quem levou a gente lá? Quem levou a gente lá? Raíssa! Quem levou a gente lá? Raíssa! Quem levou a gente lá? Raíssa! Não fui eu! Eu acho que foi! Claro que não! Eu sei quem foi! Eu sei quem foi! Eu vou falar agora! Foi a Gabi Lopes! Foi a Gabi Lopes! Foi a Gabi Lopes! Eu juro! Eu juro! Pela minha filha! Mas vocês sabem o que aconteceu? É que aí todo mundo ia... Todo mundo ia e fazia assim! Quero ficar com meu cabelo loiro! Aí ficava loiro! Sem o cabelo! Não, mas pera! Eu acho que... Eu acho! Aí a Raquel! Nunca, coitada! Ficou loira! Nunca! Aí ela foi fácil! Perdeu! Metade do cabelo! Perdeu! Perdeu! Metade do cabelo! Ele conseguiu! Ela passou! Gente, juro! Ela passou! Na hora que a gente chorava ali! Vem que a gente chorava pra ela! Sai de a Raquel! Ela ficou com um trem de tupo aqui, ó! Não acreditei quando eu vi! Só que o negócio, como era corte químico, a amiga espetou! Então o negócio era assim, ó! Você conversava com a Raquel! Você conversava com duas pessoas! Com ela e com ele! Mas pera! Deixa eu contar o contexto de tudo! Porque eu acho que a Gabi, não lembro quem ela levou primeiro! Mas a gente vai fazer uma única pergunta! Como que aconteceu? Ela nem loira ficou! Porque até as morenas ele conseguiu! Acho que foi! Sei lá! Eu não sei se era progressiva! Acho que era progressiva! Não era melhor! Ele nem me falou! Porque ele falou! Ah! Vou só fazer um negócio! Só um produtinho mágico! Eu vejo mensagem intensa indo na chapinha dele! Eu preciso contar! Porque eu lembro! Olha lá! Minha memória agora tá boa! Mas a Gabi falou assim, ó! Amiga! Tem um cara! Ele faz um loiro! Que ninguém faz! É o mais top! Por que que ninguém faz? Porque ele destrói a cabela! Ninguém faz! É óbvio! E ele faz! Ele faz! O tom dele! Esse tom branco! Tipo assim! Estorricado! Ele é o top! Óbvio! A galera já sabe aqui! Já tô falando! Ah, gente! É um clássico! Daí eu entrava e já tava de cara com a boa! Eu sempre ia! Aí não! Eu tava de cara com o quadro dela de 7 metros e meio! Eu falei, ué rainha! Eu tava lá! Tinha foto! No quadro! Tinha de todo mundo! Vocês fizeram algum ensaio pra ele! Tinha de todas! Todas! Gente! O melhor é atacar! Quem levou vocês lá? Gabi, ó! Só assim! Eu falava! Sabe o que tão falando? Vou falar! Do carvão de escapou o dente! Ah, eu nunca fiz esse! Eu também não! O carvão que fez! Eu não sei! Não lembro! Tá com o cara que fez! Eu não lembro! Eu não lembro mesmo! Eu acho que eu não! Qual que foi a mais... Qual que foi a publi mais... Eu acho que não, né? Tipo assim! Vocês podem falar, né? Qual foi a publi mais bizarra que vocês já fizeram? Que vocês... Sinta! Sinta! Devolvi o dinheiro! Mas você chegou a fazer? Um dia de corpinteiro, assim? Mas por quê? A amiga, ele fala, não dobra! Eu tô na dobra, assim! Eu falei, toma o seu dinheiro, amor! Obrigada! Nossa, gente! O que foi que eu tenho? Eu fui um negócio novo de cabelo aí que eu devolvi também! Lembra? Ah, mas a gente chegou a fechar! A gente pediu pra testar e... É! Eu pedi pra testar, velho! Chegou o negócio... Era um negócio de fazer babyliss! Não era da BASIC! Ah! Eu faço agora! Eu adoro BASIC! Não era! Era de uma outra marca! Aí chegou um negócio lá de plástico, gente! Mas assim, de plástico parecia que comprou... Esquentava? Não! Esquentava nada! Não fazia nada no cabelo! Aí eu falei, impossível! E queriam pagar bem, viu? Igual uns aí que fazem aí atualmente... Falo mesmo! Ih! Quem, gente? Ah, amiga! Uns que tá dando maior babada aí! Descobrindo os negócios da empresa e continuam fazendo! Ah, é! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Por Deus que tá no céu! Eu também! Eu também! E eles pagam muito! Estou! Eles ofereceram muito! A minha mãe foi mês passado, ela falou, quer fazer isso aqui? É, procuraram! Falei, não, obrigada! Nossa, eu tenho graças a Deus que eu neguei! E continuam fazendo mesmo! A Toque de Caixa continuou fazendo! Tipo, um dia depois estavam fazendo, tipo, gente... Gente, assim, pra mim, como que funciona? Exato! Eu acho que assim, eventualmente, claro que alguma marca pode ter algum problema, alguma marca que a gente se relacionou, até porque, cara, a única forma da gente ter 100% de certeza... Mesmo assim, se a gente fosse sócia da empresa, ainda assim, a gente podia ser enganada, né? Porque... Lógico! Existe de um tudo! Então, normalmente a gente faz uma... Não sei vocês, mas faz uma pesquisa, eu converso com o advogado, dá uma fuchicada... Compre um produto, eu compro... Esses que demoram pra chegar, eu compro, mas chega mesmo... Exato! Eu peço pra testar, eu só fecho a hora que eu já tiver testado, principalmente marcas menos conhecidas, ou que eu não conheço. Isso! Daí, o que acontece? Mesmo assim, ainda pode dar um ruim, né, gente? Mesmo sendo uma marca gigante, a gente vê quantas coisas acontecem. Beleza! Tá? É uma coisa que ninguém tá livre, até uma propaganda na TV, sei lá, se a Globo faz uma propaganda de uma marca, depois sai uma polêmica, ué, fazer o quê? Agora... Véi, a gente saber que a marca... Véi! Ó, a gente saber que a marca dá golpe, o escambal todo... E continuar... E que, sei lá, mais de uma, duas seguidoras... Qualquer mensagem que eu vejo de seguidora, comprou alguma coisa e teve qualquer questionamento, eu mando na hora pra marca, eu resolvo, nem que eu tenha que eu pagar a pessoa, sabe assim? Agora, a gente... O povo saber que é golpe... Que esse foi bem... Ou que tananana... E fazer... Eu não tenho... Eu tenho... Ó, eu tenho rabo de peso, não dá... Não, e você tá enganando a galera que fez você chegar onde você tá, entendeu? Ai, muito mal assessorados, povo! Eu também acho, viu? Eu tô lendo por aí, que tipo, a galera tá... Falando sobre, mas não tá... Aumentando... Falando... O que tá acontecendo, e sim postando, tipo, texto falando assim... Ah, isso... Tá comprovado, isso não sei o quê, tipo... Tá... Eles tão driblando... Tá tentando, entendeu? Floreando... Ai, gente, tem uma outra marca lá, ó... Dos negócios aí... Não... Véi... Não posso falar... Segredo de justiça... Aquela... É... Não posso falar...